Opa! E aí, abençoados! Que a paz de Jesus Cristo esteja na vida de vocês, meus amiguinhos! E hoje, cara, vamos fazer mais um vídeo daquelas montagens lá, correto, de easter eggs que seria top se tivesse no game. Já quero deixar bem claro que a montagem não tem no jogo, certo? É só pra gente ver como que seria se tivesse isso no jogo, fechou, amiguinhos? Então, bora pro vídeo, né, manos? Hoje vamos estar falando aí do easter egg aí, de uma base da PRF, meus parceirinhos. É, menino, uma base da PRF no jogo. Será que combina, mano? Será que seria top? Como que seria top essa base no jogo? Então, vamos estar comentando isso aí no decorrer do vídeo, né? Então assiste o videozão aí, mano, pra vocês, né, ficarem por dentro aí e vocês verem a montagem também, né? Bora abastecer aqui o Corolla, menino, da polícia aí, ó, Polícia Militar do Rio de Janeiro, é aí, ó, da Sebsite aqui no caso, né? Aqui é a PMSC, menino, é PMSC. Não é PMRJ, não. Eita, sai, menino, não quer sair, não. Aí, saiu. Bora encostar aqui nesse lugar aqui, mano, no centro de remoção de veículo, que eu quero ver o negócio aqui no jogo, mano, que eu quero ver o negócio aqui. Antes dava pra pegar um bocado de guincho, rapaziada. Não sei quanto é o limite de guincho agora que dá pra pegar, mano. Se alguém souber, deixa aí nos comentários se é só um, se é dois, se é três. Eu vou tentar pegar três guincho e colocar um em cima do outro pra ver o que é que vai acontecer, mano. Bora tentar pegar três guincho aqui, mano. Vamos tentar guinchar três caminhões diferentes. Isso se der certo, né, mano? Isso se der certo, né? Vamos ver aí, meus parceiros. Vamos esperar aqui, né? Pra ver se vai aparecer aqui o easter egg, que é o futuro em Corolla. Porque antes não eram todos os carros que dava pra pegar easter egg, não, rapaziada. E eram poucos carros. E aqui já tá demorando demais já, ó. Ah, apareceu. Coisa boa. Beleza, agora vamos tirar esse bichão daqui, bora botar ele mais pra frente, né? E bora colocar o Corolla lá de novo, tirar ele e colocar de novo, sei lá, mano. Bora fazer outro teste, né? Vamos botar esse caminhão aqui mais pra frente, mano. Vamos deixar o caminhão aqui assim, né? Pra quando dropar o outro aí, não acontecer nenhum imprevisto. Aí, ó. Bora lá subir de novo. Subir de novo nos pneus lá, menino. Né? E, mano, vamos começar a comentar logo aí sobre a base da PRF. Como que seria top no jogo? Primeiro que não tem rodovia, né, mano? Não tem nenhuma rodovia federal. Era bom que tivesse uma rodovia aí que fosse pra outra cidade e tal. Aí ia ser bacana, cara. Ia ser muito bacana. Se tivesse algo assim, né? Uma rodovia que fosse pra outra cidade e no meio dessa rodovia tivesse aí uma base da Polícia Rodoviária Federal, cara. A gente já fez até um vídeo aí, inclusive, comentando sobre a viatura, né, mano? A viatura aí da Polícia Rodoviária Federal, da PRF, né? Já fizemos um vídeo, não sei se eu fiz dessa vida da PRF, mas eu já fiz de um carro aí da PRF muito da hora, muito top mesmo, né? E seria muito bacana se tivesse no jogo, mano. Seria muito bacana se tivesse no jogo dessa forma, né? Oxente, o caminhão não apareceu não, mano. Vou tentar mexer ali no carro de novo, né? Pra ver se aparece ou se dá pra pegar um agora, né? Mas enfim, o que eu tava falando, mano, ia ser muito bacana mesmo aí se tivesse essa opção aí, tipo, ah, tivesse a opção lá de trabalhar lá na PRF, aí a polícia parava você lá e tal. Ia ser bem bacana mesmo aí se tivesse essas opções. Eita, mano, para, boneco. O boneco tá doido aqui, menino. Seria muito bacana se tivesse essa opção no game, né? Na minha opinião, deixa aí a opinião de vocês também pra mim tá sabendo, né, meus amiguinhos? Olha aí, vamos parar aqui. Paremos. Agora, bora encostar ali no canto direito ali e vambora subir nos pneus de novo. Bora ver se vai aparecer dessa vez, mano. Bora ver. Não é possível, cara. Não é possível que não vai aparecer outro guincho, menino. Olha aí, subimos. Fui. E aí ia ser da hora, né, rapaziada? A gente passando de carro lá, o caminhão, e aí a PRF para nós e tal, cara. Ia ser bem bacana. Ia ser bem diferenciado mesmo. Porque, né, todos os jogos que você vê isso, né, mano? É todos os jogos que você vê isso. Mano, eu falo assim, eu comento, mano. Em rebaixada de Brasil, essas coisas. Por quê? Porque é um jogo que tem muito potencial, cara. É um jogo que, tipo, já tem uma certa fama, né? Tem uns gráficos muito top, muito bem otimizados, cara. Uma pena que o desenvolvedor não liga muito para o jogo, entendeu? Eles começam atualizando e tal, e depois esquece do jogo, mano. Aí fica complicado, né, rapaziada? Mas, enfim, mano. Eu estou vendo que aqui não vai ter como pegar outro guincho, não, né? Vamos pegar, se contentar com aquele guincho mesmo ali, né? E é isso, cara. Vamos se contentar com o seguinte aqui. Dar um rolezinho aqui pela cidade. Né? Que nem eu estou falando, mano. Os desenvolvedores ficam dois, três meses trabalhando no jogo. Aí atualizam o jogo. Aí depois passa um ano sem atualizar o jogo, mano. Aí complica, né, cara? Aí complica. Ainda mais para esse gravo aqui, né? O jogo, mano, tudo mais. Atrapalha o nosso lado também, mano. Atrapalha o nosso lado. Porque vocês não assistem o vídeo, assim, do jogo sem fazer montagem. Vocês só assistem quando postam alguma montagem, alguma coisa nova, assim, tal. Aí vocês vão ver e assistem. Mas ao contrário, mano. É difícil vocês assistirem vídeo, assim, mano. Entendeu? E aí só mais na atualização. E os caras na atualização do jogo aí fica complicado, né, rapaziada? Fica difícil aí, né? Mas é isso. É a vida, mano. Eu vou mostrar para vocês agora a montagem que eu fiz aí da base, mano. Está passando aí para vocês aí nesse momento aí a base da PRF. Bem da hora mesmo aí, ó. Bem bacana, né? Olha aí. Ia ser bem top. Eu coloquei a base da PRF aí junto também com uma viatura aí da PRF aí. Bem top também aí, ó. Se liga que da hora, mano. Ia ser bem bacana mesmo aí se tivesse, ó. Aí tem o lugar dos carros passarem e tal. Ah, olha aí a viatura aí, ó. Parada e tudo mais. Eu acho bem da hora. E para quem pergunta aí como é que eu faço essa montagem, mano. Isso aí foi tirada no GTA. E aí eu pego e dou meio que umas mescladas aí para o Reb, entendeu, mano? E olha aí, que legal, né, mano? Que bacana que ficou aí essa montagem. Vocês curtiram? Deixa nos comentários. Coloca aí a hashtag curtir. E deixa aí um comentário aí, mano. Pedindo aí um easter egg que não tem no jogo para mim estar fazendo aí com os comentários de vocês. Beleza, moço patrões? Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo todos aí, dando coração aí. E ir respondendo, mano. Agora comenta alguma coisa interessante, né? Que aí eu respondo, mano. Que às vezes você chega aí e comenta aí, ah, primeiro, segundo, terceiro. Eu vou responder o quê? Eu só dou coração. Mas se você comentar alguma coisa interessante aí, eu respondo, fechou? E é isso, mano. Esse aí é o vídeo. Fica aí na paz de Deus e fui.